e fala pessoal aqui é eu tive que ver as pessoas né que eu falei que o requisito para ser para ir para o pote tinha que ser no mínimo dizer que queria participar esse escrito infelizmente de 12 pessoas os que eu vi são escritos e que me seguem a bastante tempo os que são escritos são bicharada do tabu francisco mota e anderson martins esses quatro vão com o pote isso aqui richard melo max telli santa 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 joão marcelo o joão mini ronaldo cobayashi gisele valentine gislene não é escrita não vai participar deu pra ver o gustavo santos num tá bloqueado a opção deles de ver se está escrito ou não está escrito ou na gislene dá pra ver não está escrito mesmo então eu tenho que ser justo com as pessoas que são inscritos no canal e estão me apoiando aí então esses quatro vão colocar o pote para ganhar a ação esse aqui no próxima vez ou liberem a a par a coisa que vocês curtem que não tem como eu saber ou a pessoa que tem não é inscrito se escreve tem que eu tenho que valorizar quem me apoia eu tenho que ter consideração com quem inscrito no meu canal não com quem não é e eu não sei vou dobrar os papéis aqui agora vocês verem o sorteio mais tecnológico a moda antiga vou dobrar o papelzinho aqui em vários pedaços desses quatro rafael carneiro que é muito fácil eu não sei uma parada acho que choveu um monte de gente você não sabe ser inscrito não é foi o carneiro aqui dobradinho isso aqui no próximo vocês se inscrevam que é o mínimo que eu peço bicharada do tavo também vai rafael carneiro bicharada do tavo francisco da mota todos eles estão escritos os outros não não dá pra saber ou não estão francisco da mota rafael carneiro bicharada do tavo e anderson neves vamos ver boa sorte esses quatro não tem torcendo muito pra esses quatro aqui esses aqui não dá pra saber ou não são inscritos gislaine valentin na próxima se inscreve vou amassar que o cara entrar só pra querer ganhar o brinde não tá com nada quem me valoriza há muito tempo tem que ser justo com ele tá aqui o potinho os quatro que vão vai o anderson neves rafael carneiro bicharada bicharada tem outro ali vou botar uma paneirinha mexer 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 o jeito mais metodológico metodológico vou fechar o olho vou pegar a mão aí escolher o vencedor fechar o olho achar um aqui vamos ver quem foi francisco mota francisco mota você ganhou o prêmio do canal vou pedir pra você aí os outros não deixam de participar não que poderia ser você aqui ó francisco da mota vencedor tá vou pedir pra você deixar seu endereço e seu nome completo aí em qualquer canal para te enviar a ração beleza um forte abraço agora chegando a dois mil inscritos eu farei outro sorteio valeu francisco boa sorte aí valeu o anderson a bicharada do tábua os outros estavam escrito mesmo sigam aí que de mil e mil terá mais sorteio abraço francisco só faz isso que eu te falei escreve no comentário seu endereço e nome completo que eu anoto apago e te envio eu vou te mandar tudo pelo correio para chegar nessa casa ração de graça abraço ali a valiu e aí e aí e aí e aí Obrigado.